O churrasco já está pronto Traga a faca e a farinha Chega pra cá, rapaziada Que o churrasco é na cozinha Eu quisera ser o som Pra despear na janela Não sentiria esta saudade Eu não posso mais com ela Eu quisera ser a rola, meu bem A bombinha do rigão, meu bem Para construir teu ninho, meu bem Dentro do teu coração Não precisa ser o som, meu bem Nem a rola do rigão, meu bem Para construir teu ninho, meu bem Dentro do teu coração Então vou falar com teu pai Para o seu consentimento Vai ter um churrasco gordo Na festa do nosso casamento E o padrinho do nosso casamento Vai ser o Maurício Sertanejo Ele vai matar cinco boi na fazenda Pra convidar todos os amigos artistas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau